Aqui no Estado, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa anunciou hoje o relator do projeto da reforma administrativa. Ontem, o secretário de Administração Pública, Jorge Tasca, detalhou a proposta para os deputados. Foram mais de duas horas de explanação sobre pontos da reforma administrativa. O encontro com o secretário de Administração do Estado, Jorge Eduardo Tasca, na última terça-feira, na Lesc, foi um convite dos deputados diante da complexidade do projeto. A grande maioria dos parlamentares ainda estão estudando a reforma. É um projeto bastante amplo, tem uma mudança bem significativa. E na medida que os deputados vão fazendo os estudos, seus assessores, as coisas vão se encaminhando. Além de exigir aprofundamento em um estudo detalhado, deputados terão que correr contra o tempo. O texto entregue no dia 25 de março tramita em regime de urgência e precisa ser votado em 45 dias. O projeto ainda precisa ser aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho e Serviço Público para ir a plenário. Hoje foi anunciado o nome do relator da matéria, deputado Luiz Fernando Vampiro. Ele sugere a tramitação em conjunto entre as comissões para maior agilidade no processo. Fazendo a tramitação regimental, eu teria duas sessões para apresentar e aí nós iríamos estourar o prazo e automaticamente seria avocado ao plenário. Por isso que a partir desse momento, quando nós tivermos a anuência da Comissão de Constituição e Justiça e a anuência dos outros relatores das duas comissões, nós apresentaremos para a sociedade e para os pares da casa todo o organograma de como funcionará. O governo acredita ter feito sua parte ao esclarecer os três pilares que sustentam o novo organograma. Primeiro, a redução da máquina pública, da estrutura administrativa, a reorganização dessa estrutura com vistas a evitar sobreposições e melhorar os processos de trabalho na entrega de serviço ao cidadão e por último, qualificar o trabalho que o Estado presta em prol do cidadão catarinense. Mas as dúvidas relacionadas a alguns pontos vão além da casa legislativa. Servidores também exigem explicações. A tarde foi de manifestações de um pequeno grupo em frente ao centro administrativo. A economia que o governo oferece, em contrapartida dessa reforma estrutural, que ela abrange todo o Estado, toda a estrutura do Estado, gira em torno de 10 milhões, mês. Só o incremento da folha de pagamento dos servidores por conta do efeito cascata, que ocorreu por conta do aumento do Supremo Tribunal Federal, é 6 milhões. Então não dá para você justificar uma reforma nesses moldes.